A Vivedas é uma empresa que nasceu com o intuito de promover o prazer na volta do contato com a natureza através dos nossos produtos. A Vivedas está há cinco anos no mercado e produzimos produtos para banho, corpo e massagem. Atualmente, momentos como banho, aquela sessão de massagem, eles são muito valorizados com a correria do dia a dia. Acaba que nada melhor do que valorizar esses momentos com o aroma do campo, das flores e que um aroma que traga realmente o benefício das plantas, na chamada aromaterapia. Então, quais são os valores e diferenciais do nosso produto? Nós não utilizamos nenhuma matéria-prima derivada de animais, não utilizamos óleo mineral, petróleo em nossos produtos, não utilizamos nenhum corante sintético e também não realizamos testes em animais. Nós, sim, usamos matérias-primas de origem vegetal, óleos essenciais de plantas no lugar da fragrância sintética, que proporciona a aromaterapia. Utilizamos embalagens 100% recicláveis em pet, favorecendo, minimizando o dano ao meio ambiente. E também não utilizamos conservantes sintéticos, utilizamos conservantes naturais à base de sais. Fomos uma das primeiras empresas a trabalharmos com conservantes naturais. Aí, eu falo um pouco dos principais benefícios da aromaterapia, como o eucalipto, que é descongestionante, a lavanda, que é calmante, o cedro, anticaspa, a laranja doce, que é antidepressiva, comprovadamente. Além desses óleos essenciais de plantas, nós utilizamos também muitas matérias-primas da biodiversidade brasileira, como a castanha do Brasil, que é um antioxidante natural, a manteiga de cupuaçu, que é cicatrizante, muito usada pelos índios até para curar feridas, altamente hidratante, o óleo de abacate, o óleo de maracujá da Amazônia, entre inúmeros outros óleos vegetais. Alguns de nossos produtos, essa é a linha de maracujá da Amazônia, os nossos hidratantes vegetais, os óleos de massagem, óleos corporais, a nossa linha de hotéis, que eu vou falar mais para frente, de mercado consumidor. Nossos clientes hoje, quem são? Alguns dos nossos principais clientes são o Editor Abril, o Grupo Citroën, Empório Santa Maria, no varejo, Rede Saint-Marché, o Pão de Açúcar Verde, o primeiro Pão de Açúcar Verde inaugurado no Brasil, em Indaiatuba, hotéis, o Intercontinental, o Renaissance, o Quirom Spa, do Shopping Iguatemi, o Grupo Acor, a Rede Grand Mercury e o Fresh Spa. Quem que é o mercado potencial, então, o mercado consumidor potencial que a gente visa atingir com nossos produtos? Hoje, o mercado de orgânicos, numa perspectiva até conservadora, é um mercado de 7 bilhões, isso globalmente. Além disso, temos o mercado do Brasil, que também é um mercado de 16 bi na área de cosméticos, porém, ainda nessa indústria de naturais, ele ainda está engatinhando. Ele é muito pequeno, a gente estima 55 milhões. E, por fim, o mercado de hotéis e espaços de luxo, que a gente tem uma estimativa de 10 milhões na área de quartos de luxo. Então, essa é uma perspectiva bem conservadora, mas a gente visa atingir um faturamento de 16 milhões ao longo de sete anos, que a gente vai explicar aqui no plano de negócio mais para frente. Então, falando agora desse primeiro mercado, que é o mercado de orgânicos. Esse mercado, ele movimentou, a previsão para 2010 é um mercado de 31 bi. Só que 95% desse mercado ainda é com bebidas e alimentos. Só que estima-se, apesar do setor de alimentos e bebidas representar 95% desse mercado, 30% de consumidores atestaram consumir personal care, fazendo a área de personal care, que é a área de cosméticos, higiene, ser a mais promissora dessa categoria, com essa estimativa de 3 bi para 2010. Exemplos de grandes empresas do mundo que adquiriram, ilustram melhor esse crescimento do mercado de orgânicos. A L'Oreal adquiriu a Body Shop. Depois de adquirir a Body Shop, ela adquiriu uma empresa pequena de orgânicos, a Sunflower. A Stellar comprou a Origins, que era uma empresa com apelo natural. E nesse caminho, existem outras marcas que também vão ser alvos de aquisições, como a News Yard, que foi um grande benchmark para a Vivedas, a Veleda. A Veleda, inclusive, foi nossa grande parceira aqui no Brasil. A Vivedas foi homologada pela Rede Veleda, distribuímos nossos produtos na Rede Veleda durante quatro anos, pelo conceito e filosofia e pelo padrão do nosso produto e de encontro aos padrões da Veleda, que é uma empresa também muito conhecida por prezar o produto natural e sustentável. Aqui também, esse gráfico ilustre que eu estou falando, esse aqui é o número de produtos orgânicos introduzidos ano a ano. Ele vem realmente triplicando ano a ano, mundialmente. Agora eu vou...